Radeiro, e sobre a visita, provável visita do governador no próximo sábado, você pode adiantar alguma coisa? Ontem recebi uma ligação do assessor Sérgio Ricardo, que está trabalhando junto ao secretário, nosso amigo Otávio Leite, secretário de Turismo. O governador Witzel provavelmente virá já quase que 100% confirmado para uma reunião com prefeitos da reunião da região anterior, com volta de duas horas, estará desembarcando no aeroporto internacional de Cabo Frio, um helicóptero oficial, e lá nós depois faremos uma recepção ao voo que o secretário quer mostrar, um voo conquistado pela Companhia Azul, por um trabalho em conjunto entre as entidades, e aqui da região, Cabo Frio, Arraial e Búzios, um voo nosso da Azul, do aeroporto da Argentina. Então, vamos estar com esse voo chegando, vamos receber os turistas com água de fogo, uma música de MPB, e vamos estar lá mostrando ao governador o nosso potencial e esse olhar. Lá estaremos também encaminhando três pleitos ao governador, quatro pleitos, na verdade, pela área de Cabo Frio. O acesso de 1,2 km pela entrada de Cabo Frio, são 1,2 km de asfalto em curva, só para se entrar no Cabo Frio. Um novo terminal de ônibus de turismo, para que seja feito aqui, interestadual, com mais conforto, para a população de Cabo Frio e para o turista, porque esse terminal, já se sabe que é um terminal antigo, já não dá mais condição. Um posto efetivo da DPTUR, aqui em Cabo Frio, e vamos plantear também, a longo prazo, um projeto em conjunto com o governo do Estado, e talvez com a iniciativa privada, um total desastoreamento do canal do Itajuru, da Boca da Barra, até o encontro com Marina Palmer, onde poderemos estar explorando o turismo náutico de primeira qualidade, visto que os empreendimentos imobiliários estão chegando na cidade, nós precisamos ter esse foco no náutico, no turismo náutico, que é uma vertente muito importante, que cresce muito hoje em outras regiões, e pode trazer muito benefício para Cabo Frio. Muito obrigado, André. Eu que agradeço, Alvaro. Um abraço a todos.